Vamos se apaixonar com o chicão dos teclados ao vivo E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você vivia o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos da prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 O sucesso do imperador Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi Se casou com outro, pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou, vê você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Vai! O seu vizinho me falou, vê você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, você acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Com aquele abraço do imperador Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Eu tentei te esquecer e não consegui Nosso amor complicado eu não esqueci Por quantas vezes chorei A minha soltidão Bebi demais pra esquecer A nossa paixão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo E hoje eu vivo sofrendo querendo você E hoje eu vivo sofrendo querendo você Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração De te dar meu coração Menina tu és minha Eva Eu sou teu Adão Menina tu és minha Eva Eu sou teu Adão Menina tu és minha Eva Eu tentei te esquecer E não consegui Nosso amor complicado eu não esqueci Por quantas vezes chorei Na minha soltidão Bebi demais pra esquecer Na nossa paixão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Eu Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina tu és minha Eva Menina tu és minha Eva Eu sou teu Adão Menina tu és minha Eva Eu sou teu Adão 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 Esperando agora Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade Pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez Que a gente fez amor Eu sinto você Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou aqui sentado no sofá da sala Inspirando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade Tô louco de saudade Pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez Que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando 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 Comprador, eu não vendo mais a casa, porque já tem um novo amor. Eu botei placa de venda nessa casa, esperei tanto, nunca veio o comprador. Agora resolvi tirar a placa, eu encontrei alguém que me deu valor. Eu botei placa de venda nesta casa, esperei tanto, nunca veio o comprador. Agora resolvi tirar a placa, eu encontrei alguém que me deu valor. Não vendo mais essa casa, juro por Deus não vendo não. Posso até achar bom preço, pra não vender tenho razão. Eu disse a todos que vendia, que dava por um preço qualquer. Eu não ia morar sozinho, sem o amor dessa mulher. Esperei bastante tempo, nunca veio o comprador. Eu não vendo mais a casa, porque já tem um novo amor. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão de biquíni, viu o dental postando foto nessas redes sociais. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão em alto mar. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão de biquíni, viu o dental postando foto nessas redes sociais. Cheia de pose e patroa ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona, mas o dono da lança é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca, porque não vinha na hora da self. Junto com as amigas o coroa nunca aparece, mas o dono da lança é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca, porque não vinha na hora da self. Junto com as amigas o coroa nunca aparece. LL Estúdio gravando tudo, com qualidade. Meu amigo Lucas, LL Estúdio Produções. Certoca Maranhão. LL Estúdio Arrependido Por que eu vou deixar você ir embora daqui? Viver aqui sem ela eu sofro todo dia. A solidão me maltrata e ela longe de mim. Não, 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 não quero mais Pensar naquele dia que ela me deixou Voltei atrás, quando eu vi foi tarde demais Não, 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 não quero mais Não, não, não quero mais Lembrar daquele dia que ela me deixou Voltei atrás, eu retiro o que eu falei, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e teu maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava, amor Chama o imperador Chama o imperador Ela já estava nos braços de outro Nem percebi Foi tarde demais, quando eu acordei Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e teu maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dava, amor Meu amor Chama o imperador Música Música Você não me avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o aviv navio cairia perfeito pra mim O abelhador Pai, calma Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza Mas o material de limpeza limpa a sujeira não limpa, amor Não limpa, amor É o chicão Falando de amor Sucesso Sucesso Que o abelhador De geral na casa toda e do meu coração esqueci De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira não limpa, amor Não limpa, amor É o chicão Falando de amor Sucesso Sucesso chegando os teclados ao vivo pra vocês LL Estúdio gravando tudo com qualidade Meu amigo Lucas LL Estúdio Produções Zé Doca Maranhão Se é pra falar de amor Chama o imperador Vai Pare de pegar no meu pé Você tinha meu coração Você me mandou embora Sem motivo agora Quer o meu perdão Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Abraço meu parceiro Abraço meu parceiro Alcium Produções Eu tô no bar bebendo Pare de pegar no meu pé Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou Eu tô no bar bebendo Eu tô no bar bebendo Procure outro para perdoar você Cê vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar, be... Chama que o imperador chegou Eu tô no bar bebendo E você tá solto Eu tô no bar bebendo Chama que vá Chama que vá Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Quem me mata de saudade No rádio toca aquela música Quem me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhão e trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhão e trago no peito uma carga de amor Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quando mais distante dela Cresce a minha paixão Cresce a minha paixão Quando tô longe de casa Cresce a minha paixão e trago no peito uma carga de amor Aumento a velocidade Sou demais Pra sufocar minha dor Sou caminhão e trago no peito uma carga de amor Se é pra falar de amor Chama o imperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado Numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado Numa arritmia Tamo junto Tamo junto Tamo junto Chama o imperador Chama o imperador Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Um projeto tributo Adelino Nascimento Você não imagina o quanto eu te quero O quanto eu te adoro e te desejo tanto Eu saio pelas ruas pra ver se eu te encontro Menina, os teus beijos tá me deixando tonto Eu não sei se é paixão ou se é loucura Só sei que te amo, te amo, te amo, minha doçura O amor é tão gostoso entre nós dois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois Você não imagina o quanto eu te quero O quanto eu te adoro e te desejo tanto Eu saio pelas ruas pra ver se eu te encontro Menina, os teus beijos tá me deixando tonto Eu não sei se é paixão ou se é loucura Só sei que te amo, te amo, te amo, minha doçura O amor é tão gostoso entre nós dois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois MR Produções, a marca do sucesso Fala que já me esqueceu Eu sei que é mentira só pra disfarçar Dá pra ver no seu olhar A falta que eu tô fazendo pra você Já estou morando na rua Por mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando preço Multar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Aqui a minha guitarra chora Chama o imperador Já estou morando na rua Em mais de uma semana sem notícia sua Agora estou morando na rua Agora estou pagando preço Mudei de endereço, mudar de endereço Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Meu coração é quem sente sua falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Mudei de endereço, tô morando na rua Chicão dos teclados ao vivo Chegou a hora, eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia voltarei nesse lugar Meu coração faz transpassado de dor Porque eu sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando eu chegar em lugares diferentes Vejo alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Há mais de anos que deixei minha cidade Quando eu fiz tanta amizade Onde está o meu amor E Deus te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Com alguém que me deixou Dona do meu coração Foi lá que eu deixei a minha amada Rosineira e adorada Dona do meu coração Quando eu chegar em lugares diferentes Vê alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Há mais de anos que deixei minha cidade Quando eu fiz tanta amizade Onde está o meu amor E Deus te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou E Deus te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que eu deixei a minha amada Rosineira e adorada Dona do meu coração Foi lá que eu deixei a minha amada Rosineira e adorada Dona do meu coração Chama que o imperador chegou MR Produções É a marca do sucesso Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e não tive tempo pra mim Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Quando uma foto seminoa com dedo na boca Louca de desejo querendo amar Meu celular quebrou, eu já não posso visualizar Manda um áudio aí que eu quero ouvir tua voz Tá bom, gostoso Queria ver a tua voz, gostoso Show nem nessa voz tão apaixonada Prepare aí nossa bebida, que eu quero beber Amanhecer um dia amando você Prepare aí nossa bebida, que eu quero beber Chama o imperador, aê Quando uma foto seminoa com dedo na boca Louca de desejo querendo amar Meu celular quebrou, eu já não posso visualizar Manda um áudio aí que eu quero ouvir tua voz Tá bom, gostoso Queria ver a tua voz, gostoso Chame nessa voz tão apaixonada Prepare aí nossa bebida, que eu quero beber Amanhecer um dia amando você Prepare aí nossa bebida, que eu quero beber Amanhecer um dia vai Chame o imperador Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chicão, teclados ao vivo pra você, César Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor, nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor, nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser feliz Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em ficar com você Tchau, tchau. 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 Tchau.